Música Olha a marcação! Música 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 É dado o apito inicial, o jogo começa! Música João Félix Ele fica pressionado por uma marcação muito forte João Félix Araújo Agora é com Gundogan Jogou pra longe e tirou o perigo dali Música Música O juiz está marcando a falta É uma sequência de lances duros Entradas desleais e muitas inclusive ignoradas pelo árbitro Olha só! Foi uma pancadaria, hein, Rogério? Tira dali! Rodrigo Que bela recuperação, hein? Tá saindo faísca na disputa ali embaixo Este é De Jong Música Música O juiz não viu falta Também não, você viu? Música Música Ferran Torres Música O juiz está marcando a falta Música 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 João Félix É, não está fácil Não está fácil manter a posse de bola Agora Gundogan João Cancelo Vinícius Júnior Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta Será que agora ele tem a chance de fazer? Boa chance Nessa o goleiro garantiu, bicho Foi um passe curto Não deu para aproveitar Foi do jeito que deu Mas resolveu, né? Rüdiger Meu Deus Quanta briga pela posse de bola Ele fica pressionado por uma marcação muito forte João Félix Música Quanta habilidade Que lindo lance Vem de Vinícius Júnior Está descendo ali pela esquerda Olha aí, é uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento E aí, está esperando o que? Vai chutar ou não? Rodrigo Vinícius Júnior Afastou o perigo Passou muito bem pelo alto Boa troca de passes Essa bola não vai chegar Rüdiger Ele consegue tirar o cruzamento De Jong Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Ele encarou o adversário Ele não ficou com medo, não Está procurando alguém para receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer Rodrigo Rodrigo Pedro Gundogan Tomou um tranco ali e perdeu a bola O juiz não viu falta Também não, você viu? João Félix Faz de tudo para ficar com a bola Está procurando alguém para receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer Carvajal Carvajal E ele aparece para o corte E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo Um pouquinho mais de tranquilidade De qualidade na hora da conclusão E todas essas tantas chances perdidas Vão acabar virando gol no segundo tempo Ninguém conseguiu marcar até aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para o jogo Está voltando para o segundo tempo Com uma equipe diferente O treinador não quis esperar Mbappé Ferran Torres Mandou ali para o meio da confusão João Félix Está procurando alguém para receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer E o time perde a bola no ataque Vai ficar fácil ali para o domínio da zaga Desvia na zaga e vai para o escanteio Mandou lá no meio Sobrou para ele Na medida Essa saiu Perdeu uma boa chance Foi uma finalização horrível Acho que até eu teria feito melhor Quer dizer, eu não teria feito Mas um profissional não pode errar assim Ali não tem jeito Ele é uma parede, amigo Tomou um tranco ali e perdeu a bola Ele segue com a bola E o time perde a bola no ataque Vinícius Júnior E o time consegue conter o avanço do adversário Boa antecipação Roubou bem a bola Recebe Rodrigo Conseguiu afastar o perigo Rudiger Mbappé Está procurando alguém para receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer Cruzou Bola na área Desvia na zaga e vai para o escanteio Bateu muito curto O escanteio Ele chegou muito bem Para desmanchar o ataque adversário Boa antecipação Ele sentiu que iam tentar o passe Carvajal Recebe Rodrigo E a defesa levou a melhor na jogada Ferran Torres E o treinador manda dois novos jogadores a campo É, tem uma hora que você precisa mudar Então acho que a hora era essa E o nome escolhido também era isso Cedre Passou, que bolaça O assistente levantou a bandeira Completo impedimento Segue o jogo Bom chute Valeu Rodrigo Opa Que presente para o adversário E o time consegue Conter o avanço do adversário Só faltam 15 minutos de jogo Agora a chance Vai bater Agora é com Gundogan É, não está fácil Não está fácil Manter a posse de bola Pedre Foi falta Nenhuma dúvida O juiz enfiou a mão no bolso E tirou o cartão amarelo E o treinador manda dois novos jogadores a campo Precisa mudar o ataque Mexer nessa coisa aí Botando mais gente à frente Talvez seja a solução Olha o que ele Olha a marcação Rüdiger Ele está ali para não deixar ninguém passar Será que agora ele tem a chance de fazer? Boa chance Agora errou, né? Errar é humano Mas esse erro acabou sendo desumano para o time dele Enfiou bem a bola por trás da defesa Levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área Agora não dá para perder Grande chance Vai pintar o gol Esse aí pode ter sido um gol da vitória Ufa! Até que enfim o time está em vantagem Esses caras se entendem por telepatia Que jogada brilhante Esperou o momento certo para evitar o impedimento E deu passe brilhante para sair o golaço Está dado aí o primeiro golpe Ainda perdendo por um gol no segundo tempo Pedri Este é Rafinha Agora é uma boa chance Ele está sozinho Ficou com ela ali atrás Faz de tudo para ficar com a bola Fez falta sim Xiii Quebra o pau lá embaixo Recebe de Jong Bellingham Acabou Fim de jogo Uma atuação simplesmente espetacular da equipe É um prazer de ofício assistir a uma exibição como essa Isso não é só futebol É espetáculo Amigo ligado no futebol Estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde Aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting É sempre um prazer enorme E também um dever estar com você Milton Leite Um abraço a todos Amigo ligado no futebol E aí Obrigado.